Não busque segurança entre o vento, que ele sem cessar alterna o lado. É um poder caótico contornado, basto de insuspeitados movimentos. Instala o teu agir num alto centro, que pode em toda a alma ser achado, um forte e invulnerável sempre claro, repleto de celestes alimentos. Que importa do que afora a violência, para quem vê suas límpidas potências e fala serelando um eu real? Quem não é negligente à intimidade, da providência entende a sutil arte e torne interno bem o externo mal. Amém.